Fala gurizes beleza esse vídeo eu vou mostrar que os upgrade que eu fiz na base que são aqui que no meu ver é uma parte essencial pro projeto primeiramente esses dois mancais fixo eu acho que é msk mk16 o negócio é assim então ele é de alumínio e tal né porque você vai prender o eixo do motor ali né porque o que vai girar vai ser esse de fora né que ele vai ficar preso ali então esses dois caras aqui é essencial eu tive que botar não tive outro jeito ele é 16 milímetros o diâmetro dele dá pra ver aqui que ele apertou até encostar quase ali ó como o eixo ele é cortado ele tem um chanfro aqui né então ele vai quase encostar aqui ou até encostar depende muito de cada mancalzinho o fio passa ali do ladinho quase encostando ali não deixando raspar pra não acabar não comendo o fio entrando em curto né ali é o eixo que vem aqui da frente o eixo esse eixo que passa aqui eu tive que fazer uma alteração nele deixa eu ver se eu consigo mostrar vai dar pra ver ó pera aí que eu vou focar aqui pera 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 acho que vai dar pra ver bem pouquinho eu vou virar de cabeça pra baixo aqui rapidão vamos ver o que vai acontecer aí ó tá vendo lá aquela peça de 3d eu tive que fazer um corte nela e passar um um ferrinho aí um um clips que você tiver e que que eu fiz aí no caso eu prendi essa peça 3d na base aqui né no alumínio da base pode ver que tem um parafuso ali o outro quebrou mas tá ali e o eixo esse eixo aqui que passa aqui pra cá eu fiz um rasguinho nele não sei se vai dar pra ver lá ó deixa eu tentar aproximar aqui acho que dá pra ver lá ó tá vendo que ele tá meio que encaixou ali ó naquele eixo que atravessa né porque ele tava girando aí né esse ferrinho ele tava girando em falso daí o que acontecia tu girava a base e e o então eu girava aqui o volante e o eixo acabava não girando porque ele encosta como ele passa junto com os fios ali e tal ele acaba que enrosca nos fios e não deixava girar o encodro então eu tive que fazer aquilo ali colei 100% agora agora tá não gira mais em falso aqui eu comprei essa é uma junta móvel um negócio assim depois eu vejo o nome certinho deixo tudo na descrição os valores também e onde eu comprei é essa daqui ela é de 6mm né pra dar certo já nesse encoder esse meu encoder é um que eu tinha faz tempo então ele é de 600 ppr não faz bom seria de mil pra cima mas é o que eu tenho então aqui eu já prendo direto nele ali né ficou bem pertinho ali prendi direto e aqui eu fiz uma peça 3D só pra suprir ali ó só pra suprir o espaço do eixo aquele outro lá aquele eixo lá o de baixo ele é de dois pontos alguma coisa quase 3mm então eu fiz um esqueminha ali pra ele suprir é isso aí agora eu vou fazer o acabamento em 3D aqui em cima e é isso aí então a essa daqui seria a capa que eu fiz aqui em 3D só pra ficar assim mesmo ó esconder a eletrônica a placa eu vou prender aqui eu vou fazer uma ventilação aqui aqui atrás fazer uma ventilação aqui pra ventilar a placa porque é importante fazer uma ventilação pra essa placa aqui o que vai esquentar aqui no caso vai ser a placa até onde eu testei o motor depende a força não esquenta o resistor também vai ficar dentro então vai resfriar o resistor também quando finalizar eu publico mais alguma coisa sobre essa parte aqui e aí e aí e aí e aí